Olá pessoal, aqui estou eu, nessa aventura, vindo de bike, para o trabalho. Hoje o frio diminuiu já em Curitiba, e eu resolvi estrear a magrela, dar uma volta, para ver como é que ela está, peguei ela esses dias, então vamos ver como é que ela está. Agora são 10 para as 6 da manhã, saí de casa às 5 e meia, eu já estou entrando na hora do Carre, mais uns 6 km aí eu chego no meu destino. Como eu já disse, esse aqui é um vídeo teste, para ver como é que fica. Na volta do trabalho também eu vou fazer um vídeo, e aí vai estar claro, vai ser melhor. Buraco na pista, ai 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 ai, o que vale na vida é uma emoção, que eu acho que a gente passa. Eu tenho carro em casa, tenho uma moto, tenho a turista toda, até que está melhor. Agora eu comprei uma bicicleta, e vamos lá, vamos ver o que que dá. Pelo menos uma vez por semana eu quero dar uma pedalada. E é para a moda de exercitar mesmo, para fazer exercício, para não ficar parado. Também gosto de dar uma corridinha. Quando eu posso ai, gosto de fazer um Cooper ai, até estava bem, estava bem treinadão ai, esse tempo ai, questão de 2 meses atrás ai, estava correndo até 10km. Isso também eu vou registrar em vídeo, vou registrar em vídeo essa aventura minha, e eu vou postar, vou compartilhar ai, com os amigos que curtem, as aventuras dos Arcamotoka. Para mim isso aqui é uma alegria, estou indo ganhar o pole cada dia, em cima de uma caloidez, que voltou a ativa, já que é, a caloidez estão em extinção, são poucas pessoas que tem uma caloidez. Esse é o filme do lado aqui ó, não dá porque agora é noite, o rodado da lixaveia, então é isso ai. Como eu disse, isso ai é o que nos motiva, é o que nos impulsiona, é o que nos faz levantar cedo pela manhã, e como eu disse Guasdurazo lá no escape da cidade lá, é uma força, é uma força maior, com certeza essa força vem de Deus. E aqui, estou chegando perto já do terminal da Vila Angélica, pedalando na minha bike, me aventurando, deixar registrado. Hoje tenho 34 anos, sei que a vida passa depressa, quem sabe daqui uns anos não esteja mais fazendo isso, mas vou poder recordar desses momentos que eu vivi. Deixar para o meu filho, essa herança, viver uma vida saudável, procurar fazer exercício, fazer o que você gosta, tudo isso é muito bom. Lembrando que, sempre com responsabilidade, fazer as coisas com responsabilidade para não dar, depois de um retorno negativo, que vai te deixar triste. Então é isso ai, é o Zeca, aproximando-se do terminal da Vila Angélica, terminal da Vila Angélica. Isso ai ó, agora é noite, talvez não fique bom, a visualização, mas o Zeca faz o que pode. Esse aqui, esse vídeo é o ponto de partida, vamos ver aí a sequência ai, se eu, se eu venho fazer outros. Vou ter que arrumar um suporte também para colocar essa câmera aqui, porque, por enquanto, estou carregando ela na mão para fazer esse pequeno vídeo. É isso ai, a frente é que se anda. E ai pessoas? Aqui estou eu novamente, desceu da minha bike, fazendo um vídeo agora de retorno para casa, onde cumpri as minhas obrigações com a empresa e agora estou de retorno para o meu lar. E agora, só alegria. Então, hoje está um dia maravilhoso, é só o que Deus manda para a gente, para iluminar a terra e trazer mais alegria. Estou parado bem na divisa de Araucária, com Curitiba. Entrando agora para Curitiba. Então é isso ai, vou subir um topizinho ali ó, cortar caminho ali, vou subir empurrando a bike. Porque, eu já encurto a minha viagem. Porque, eu já encurto a minha viagem. Vou acabar aqui nas costas, cara, e subir. Subir o morro. Morro das aventuras. Aí ó. Aqui, eu já estou sossegado. Ó. Agora, eu vou pegar a BR aqui, com bastante movimento. E devagar aqui, estregado aqui. Aqui a pouquinho eu estou em casa. Agora. Agora, eu vou jogar um monte meu marco. Agora eu vou pegar a BR aqui, com 100 metros para nascer. Quando eu entregar o marco de tienes que ser passada? E aí? Bem-vindo! É. A boca do bicicleta aqui é maneirinha, você não percebe que está pedalando nela, por causa que ela é bem levinha, já tem esse trecho aqui com o motorbike daquela do pneu largo, e aquela lá não dá, realmente não dá, quase pesada, agora essa bichinha aqui vai que vai nosso alto. Aqui é uma beleza. É isso aí pessoal, vou parando por aqui, isso aqui é um experimento, vamos ver na sequência o que dá para fazer. Dê mais, por favor.